Fala pessoal, tudo bom? Começando hoje aqui com Jetta 2020, sedã aí blindado, blindado carbon. Pra quem tá procurando sedã discreto, para uso na cidade, blindadinho aí, para uso diário, tá aí. Uma baita oportunidade, tinha acabado de chegar no nosso showroom, Jetta 2020. Esse daqui é um 250 TSI R-Line, carro aí, motorização 1.4 turbo, uma potência aí honesta, 150 cavalos. Não precisa mais do que isso, né? Sedã para uso diário, tá mostrando os detalhes do Jetinha aí para vocês, em nosso estoque. E como eu disse, blindado carbon. Carbon hoje em dia é a maior blindadora para uso civil do mundo, tá? Detalhe aí das rodas, novidade chegando em estoque. Carro, como eu disse aí, muito bonito, essa nova geração do Jetta ficou bem legal. Mostrar aqui, ó, espaço interno para vocês. Carro muito legal, blindagem boa, mesmo blindado, as portas continuam bem leve. Terno em couro. Como eu disse aí, sedãzinho blindado, discreto, bastante desapercebido aí. Tá aí, uma baita opção. Carro com chave presencial, central multimídia, câmera de ré, bancos em couro, volante multifuncional, painel 100% digital, aquele painel estilo da Audi. E o carro aí com apenas 14 mil quilômetros. Ó, que bacana, central multimídia aí, completa. Como eu disse, é Apple CarPlay, Android Auto, GPS. Carro também conta com câmera de ré. Pode dizer que hoje em dia a câmera de ré virou padrão nesses carros, né? Ar-condicionado digital, dual zone. Freio de mão elétrico, start stop. Os modos de condução, vai entre eco normal, esporte indivíduo. Você configura o carro do jeito que você quiser, como vocês podem ver aqui, ó. Que legal. Essa unidade também conta com o ACC, que é o piloto automático adaptativo. Na estrada, o carro se mantém a velocidade do carro da frente. Caso o carro da frente freie ou acelera, ele acompanha de forma automática. A posição de pilotagem a bordo do Jetta. O volante aí, como eu disse, bem legal, que é multifuncional. Pacote R-Line. Detalhe aqui, ó, das costuras no volante. O painel é, como eu disse, digital. Muito legal. Bem bacana, né? Aqui a gente consegue mudar as informações. O modo de visualização. Bem bacana mesmo. Muito legal, ó. A gente vai alterando por aqui. Bem bacana, né? É isso aí. Vídeozinho rápido do Jetta aí pra vocês. Baita sedã discreto, blindadinho para o dia a dia. Carbon com vidros AGP B33. E é isso aí. Pra mais informações dentro do contato, se necessário, pegamos o seu carro na troca. Forte abraço a todos e até a próxima.